A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, aqui quem vos fala é o pregador Caíque Ferreira. Estou eu aqui no monte de 800 metros de altura, orando a Deus e apresentando a nação brasileira. Deus me deu um tema para esta tarde maravilhosa, e o tema é Jesus ou Barrabás? Vamos ler aqui no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 17. Diz assim a palavra de Deus, e era-lhe necessário soltar-lhe um detento por ocasião da festa. Aleluia! Mas toda a multidão clamou em uma, dizendo, Fora daqui com este, e solta-nos Barrabás. Barrabás fora lançado na prisão, por causa de um roubo feito na cidade, e de um homicídio. Eu vou colocar minha bíblia aqui, e nós vamos aprofundar um pouco neste texto. Meus irmãos, a decisão estava na mão do povo. Quem vai soltar? Vamos soltar Jesus? O salvador? O libertador? Ou vamos soltar Barrabás? Um ladrão? Um homicida? Um sanguinário? O povo olha e diz, vamos soltar Barrabás? A nação brasileira está seguindo este mesmo roteiro. Está pegando a mesma decisão. Em vez de mudar o Brasil, ela está afundando o Brasil. Ei, população brasileira, você que faz parte deste Brasil maravilhoso, saiba, a sua decisão pode mudar o Brasil. A hora é agora. Eu vim aqui, eu estou aqui no monte, eu estou aqui orando. Eu estou aqui orando pela nação brasileira. Não pelos que querem destruir o Brasil, mas pelos que acreditam na mudança do Brasil. Eu não estou aqui para orar por aqueles que querem matar o Brasil. Eu estou aqui por aqueles que querem ajudar o Brasil. Aqueles que acreditam que Deus pode entrar com providência. Talvez você pode estar olhando e pode estar dizendo, ah, mas o anticristo vem, o anticristo está chegando. Ei, Deus ainda está no controle. A Bíblia me fala que Deus nos deu livre arbítrio. E a Bíblia também fala no livro de João, capítulo 10, versículo 10. O inimigo não veio senão roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Você escolhe. Você pode ser abençoado. O nosso Brasil é um Brasil maravilhoso. É um Brasil cheio de riquezas. Mas você decide o que você vai fazer com sua vida. Eu quero que você pense na decisão que você vai tomar. Pense nos seus projetos para o futuro. Pense na sua família. Ei, olhe pelo lado positivo. Ainda há solução para o Brasil. Jesus não veio para matar ninguém. Ele veio para salvar o pecador. Para dar vida para o pecador. Ele veio para libertar o pecador. Para dar uma nova chance para o pecador. Então, isso eu quero te dizer nesta tarde maravilhosa. Dê chance para Jesus. Deixa Jesus governar o Brasil. Deixa Barrabás de lado. Esquece Barrabás. A solução para o Brasil é Jesus. A solução para o nosso país é Jesus. Tome posse dessa palavra e que Deus abençoe no nome de Jesus.